Pula, bebê! Pula, pula! O helicóptero vai explodir! Cuidado! Eu tô errado, bebê! Cadê você? Eu tô dentro de casa! Você também, meu amorzinho! Não tá, não! Ai! Eu já fiz você aqui! Peraí, peraí, peraí! Dentro da nossa casa! Ai, eu também! Olha só! Você se machucou? Você se machucou? Não, mamãe! Eu achei super divertido esse nosso saldo! Eu tenho que contar pro papai! É verdade! Vamos dar uma animada nessa casa porque ele tá tão isolado! Ei, amor! Olha bem na minha cara! Desculpa se eu sou assim! Mesmo eu te magoar! Sei que tu gosta de mim! Fala, minha linda! Como é que você tá? Esses adolescentes estão fazendo bagunça em casa! Olha só! Eu tô querendo ter irmão porque essa casa tá muito parada! Tá muito vazia! Eu amei essa ideia! Não, 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 não quero ter irmão! Não quero que você tenha irmão! Eu não quero, amor! Eu não quero mais um filho! Essa praga já come o nosso tempo! Eu queria só... Eu sei, eu quero ter mais filhos Eu quero que essa casa fique recheada Ah, não, amor Olha só, tô dando pra essa criança crescer E sair logo Cala a boca, criança Eu tô dando pra essa criança crescer logo e sair de casa Pra gente poder ter filho, só que sem ter filho Será que você me entende? Não, eu quero ter vários filhos aqui nessa casa Essa casa tá muito vazia Ah, não viaja não, mulher Eu tenho que conseguir o filho de outro homem Ah, sua casa Volta aqui Isso é falta de respeito com o seu pai Tá bom, amor, olha só Você tá muito estressada ultimamente Eu vou levar o seu filho pra dar uma voltinha e relaxar E você pode ficar aqui descansando Tem certeza, moça? Agora que ele falou, eu não quero ter outro filho Não quero Não, 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 tá bom, tá bom Tchau Bebê, cadê você? Tô aqui embaixo Bebê, olha só, eu tive uma ideia Eu tive uma ideia, vem aqui, cadê você? Tô aqui embaixo Cadê você, teste? Meu Deus, cadê você? Gente, eu fui, mamãe Tô na frente da casa, bebê Eu tô dentro aqui, ó, agora saí Então vem aqui, olha só Vem aqui, eu posso te ajudar Você quer ter irmãozinhos, né? Uhum, vários irmãozinhos Porque nós somos aranhas E aranhas quando tem filho tem 352 Eu vi na escola Eu sei uma pessoa que pode ajudar a gente É aqui, mamãe O Pato, olha só Eu tenho certeza que ele tá sabendo Que tem umas crianças elementais escondidas E a gente pode achar Só que só o Pato sabe onde tá essas crianças Ah, então tá Então partiu pra Rio Mane Partiu Rio Mane Ah, eles vão ver a Rio Mane Estamos chegando, papai Olha só Acelera, acelera Você vai ter vários irmãozinhos Por que que ele tá num lugar tão escondido? Por que ninguém pode saber É secreto, né? Uhum, e aí, galera? Beleza? Uhum, eu sou o meu novo pai Você é meu novo pai Ah, e aqui? Eu dentro dessa paleta Tenho espermatozoides pré-fecundados 15 minutinhos no micro-ondas Ele já tá pronto, mulher Olha só, Pato Para de inventar a história Você tá com a localização do mapa secreto Onde estão escondidos os bebês secretos Você sabia, bebê? Que tem o bebê de fogo O bebê de água E o bebê de terra É isso que eu falei É isso que eu quis dizer Quando eu disse espermatozoides Elementares, né? Elementares Olha só, bebê Olha só E a gente tem muito dinheiro aqui Pra comprar essa maleta Hum, então vamos dar o dinheiro pro Pato E vamos comprar logo Porque eu quero... Essa maleta custava 100 mil Mas agora eu tô montando por um milhão A gente paga, Pato A gente paga Vai, pega o dinheiro pra ele, bebê Mas pera aí Eu vou dar o dinheiro aqui, senhor Pato Que eu... Pera Ué, aqui tem dois pontos O presidente que fez o Pix Ué, tem dois pontos Ele tá correndo, bebê A gente não vai te pagar Assustado Devolta, devolta 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 Devolta, devolta Devolta Tomara que ele não persiga a gente Corre Corre Ele tá ali atrás da gente Mas ele nunca vai conseguir Alcançar Ele tá lindo Tipo Vamos fugir do Pato Yeah Olha só, bebê Compere ver se o mapa tá aí Pra gente poder encontrar os bebês elementares Meu Deus do céu Ai, a gente não precisa acabar com esse pato Sim, mãe Eu vou curar o pneu dele Cura, cura o pneu que tem Mãe, o que é o micro-ondas que ele falou? Nada não, bebê Deixa pra lá Não é isso Eu ainda tô aqui Devolta a minha maleta Nunca Você perdeu, seu otário Livre a minha desespero Cadê a minha maleta? Qua, qua, qua A tua o quê? Nunca vai achar Tchau Nunca, tchau, mato Não Ele tá vindo, ele tá vindo Será que ele não vai desistir nunca? Não vai desistir Eu não acho mais não Ih, já era Ah, bebê Não, foi um passo aquele louco Pera, pera, pera A gente precisa fazer alguma coisa Na hora que ele vinha aqui A gente precisa tomar uma bomba, né? Esconde no mapa Esconde no mapa Aqui, aqui, aqui Achei Vem, bebê Corre, corre, corre Traz pra mim Corre, corre Pegou o seu irmão elemental Agora a gente precisa abrir esse mapa E encontrar onde está escondido os bebês elementais Tá, vou abrir aqui, vou abrir Me atropelou Ah É o seu bebê de fogo Toma Vem, bebezinho Segue a gente Vamos encontrar o seu irmãozinho Lá Eu não quero ir mais Peraí, peraí Eu vou dar uns pom-motos Pra esse garoto Esse terrível Tá achando que ele é quem Quanto, que fogo? Ah Que delícia Pera, mãe É, bebê Vem aqui Eu vou te ensinar A ter bons motos Você entrou para a família Gugudeda 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 Vem aqui Gugudeda Você que é minha mamãe? Isso mesmo Ai mamãe, olha pra mim Olha pra mim mamãe Ah, mamãe Ah, mamãe Tô brincando, gente Depois eu te ensino, garota Depois eu vou te ensinar A ter bons motos, tá? Tá Vamos ver o meu teste Do seu irmãozinho Água agora Bora Eu odeio água E aí, irmão Olha lá Ele lá tá fugindo E aí Aqui na favela Invasores 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 Cadê o diabo? 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 Pera, pera, pera Você é o meu filho Ele é mental Cadê o seu irmãozinho? Vocês sabem do bebê de água? Sim, tem até o de fogo aqui Cadê o diabo? Não, mas cadê ele? Eu não sei A gente veio buscar vocês Pra vocês entrarem na nossa família A família amigo da vizinhança O nosso amiguinho de água Foi capturado Que? Como assim? Ele foi viajar Ele viajou pra Bariloche Pelo mar E se perdeu Olha só, crianças Olha só Vocês estão sentindo esse cheirinho? Mas, Otinha É um cheirinho de aventura Porque a gente vai Encontrar o bebê de água Ô, tia Ô, oceano Ô, tia Ô, tia Ô, tia Oi Você quer ter mais um filho? É só o seu maninho fazer assim com você Ah, 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 ah Ai, não Eu sou Opa Briga de aranha Tá bom, tia Mas, tia Tia Ha, ha, ha